Autolins.com, paraíso das caminhonetes, dos utilitários, olha, tem uma grande variedade para todos os gostos, para todos os bolsos, muita opção boa aqui, só falta você escolher, né Paulinho? Com certeza, né, na Autolins é só você acessar autolins.com ou ligar 3261-6300, quer vender, quer trocar, quer zero, quer seminovo, quer utilitário, quer caminhão, quer caminhonete, não importa o tamanho da família. Aqui tem, exatamente, vamos lá para alguns exemplos, aqui você encontra, S10 Executivo 2009, único dono, 49,900, único dono 2009 Executivo, gente, 49,900. Peço bom, e esse do lado? Quer um Atriton diesel, quer um Atriton gasolina, você encontra aqui na Autolins também, olha aquela Blazer 2003, com genivê, né? Exatamente, 32,900, gente, que é um carro sete lugares, mais barato do Brasil, doblou sete lugares, 1.8, 2008, 35,900, agora sua família aumentou muito mais, olha ali, tem as grandonas lá. Exato, tem 250 quatro portas, tem 250 picape, tem 250 oito lugares, é só acessar. Do jeito que você quiser. Acesse autolins.com, ligue já, 3261-6300, quer vender, quer comprar, aqui tem! Aqui tem, vem!